Morpho! Morph em Jungendast! Mas que ótima ideia surpreender a Princesa Lila e o Sr. Papai com um castelo! Sim! Desse jeito eles têm um lugar pra ficar quando nos visitarem! E com o Morpho e o Raio de Vida do Professor Rashid, terminaremos rapidinho! Opa! Eles ficaram sem pedras! Morpho! Morph em um caminhão! Nos vemos daqui a pouco, pessoal! Tchau! Tchau. Precisamos desses blocos, Morpho! Ah, eu mal posso esperar pra ver a cara de surpresa da Princesa Lila quando ver o castelo inteiro que fizemos! Esse vai ser o melhor castelo que eles já viram! Ali está ele! Seu guindaste roubou uma estátua do meu jardim! E o meu ônibus! Eles pegaram coisas de todos! Minha nossa! Precisamos chegar no castelo rápido, Morpho! Eu quero aquela estátua de volta! Ah, não! Pessoal, vocês tinham que ter esperado a gente ter voltado! Agora a gente vai ter que devolver tudo isso pro povo! Morpho! Morpho em uma bola de demolição! Que castelo! Nessa era moderna! Surpresa! Sim, nós construímos pra vocês! Uau! Sentimos tanta falta de termos um castelo! Bom, desculpa, Sr. Papai e Princesa Lila, mas a gente precisa derrubar ele! As coisas de muita gente acabaram se misturando no castelo e a gente precisa devolver elas! Oh! Então... E aí 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 Seria tão bom ter um castelo Não se preocupe, temos material suficiente para construir um novo Uau, esse castelo é melhor ainda Eu consigo ver minha casa daqui Eu posso ver se você está em casa para podermos brincar juntas Bom ver que todos estão felizes Eu quero essa estátua de volta Perfeito Morphe, Morphe, um balão de ar quente Bem-vindos à minha festa de aniversário Lila! Seu presente de aniversário Obrigada, papai Olha, Morphe, o papai me deu um balão de presente de aniversário Uau! Oh! Ah, não! O vento levou meu presente de aniversário Vamos lá, Morphe! Morphe! Leve seus binóculos, Mila Obrigada, papai Tchau! 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 Ah! 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 Você não é meu balão! Ah! 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 Vamos achar meu balão, Morphe! Tchau! 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 Meu balão! Hã? Oi! Ah, olá. Eu perdi meu chapéu em algum lugar por aqui. Mas aonde? Ali está! Todinho seu! Muito obrigado! Sem problemas! Boa sorte pra achar seu balão! Tchau, tchau! Uau! Uau! É um castelo nas nuvens! E ali está o meu balão! Vamos pra cima! Finalmente alguém na minha festa! Senhor nuvem! Eu posso ter aquele balão, por favor? É o meu presente de aniversário! Presente de aniversário? Achei que alguém devia tê-lo mandado pra mim! Para o meu aniversário! É seu aniversário também? Obrigada! Tchau! Coitadinho! Não tem ninguém na festa dele! Será que você está pensando o mesmo que eu? Voltamos! Olá! Uhul! Sejam todos bem-vindos! Feliz aniversário, senhor nuvem! Feliz aniversário, Mila! Morphe! 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 Em um golfinho! Não tem nada que os golfinhos gostem mais do que brincar! Essa bola agora é nossa! Que maldoso! Essa bola é dos golfinhos! Nós somos piratas e nós amamos maldade! Nós temos que pegar a bola dos golfinhos de volta! Não tem nada que os golfinhos gostem mais do que brincar! Sim! Vamos trazer a bola de volta! Ah! O que é isso? Há quem diz que essa garrafa nos levará ao tesouro de Netuno! Rei dos mares! Uau! Siga-o até o tesouro, pirata-fil! Nós somos piratas e nós amamos tesouro! O peixe parou! O tesouro deve estar aqui! Eu sou Netuno O rei dos mares Se quer meu tesouro Deve completar Meu desafio Se você chegar ao fim dessa correnteza mágica de água Eu lhe darei Meu tesouro Um pouquinho mais alto, Morpho Eu quase consegui! Uau! Olha, Morpho! A bola tá ali! Ah, não! Olá, meu amiguinho vermelho Você completou meu desafio E como recompensa Eu lhe darei Meu tesouro Quando usar essa coroa Você controla O mar Uau! Morpho, os golfinhos amam brincar Mas como não conseguimos trazer a bola de volta Eles não têm nada pra brincar Eu acho que eles não são Eu acho que eles não têm nada pra brincar Eu vou querer ver Eu acho que eles não têm nada pra brincar Eu acho que eles não têm nada pra brincar É hora de irmos pra casa, golfinhos! Problema resolvido! Tchau, tchau! Morpho! Morf em um guindaste! Ah! Achei você! Agora você se esconde, monstro da nuvem! Achei você! É tão divertido quando vocês estão por perto! Normalmente eu brinco de esconde-esconde sozinho! Eu nunca, nunca, nunca acho ninguém! É pior ainda quando sou eu que me escondo! Morpho e eu nunca estamos sozinhos, pois temos um ao outro! Oh! Quer saber? Acho que sei como conseguimos um melhor amigo pra você! Com esse raio de vida que eu peguei emprestado do Professor Rashid, nós podemos fazer um amigo! Ai! Minha nossa! Oi, amigo! Oi, oi, oi! Oi, amigo! Oi, oi, oi! 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 Amigo! Vem me encontrar! Até o amigo que fizemos pra mim não quer brincar comigo! Eu acho que seu novo amigo não gosta de brincadeiras de esconde-esconde! Acho que ele gosta de brincadeiras com bolas! Mas eu gosto de esconde-esconde! Ah! Então que tal criarmos um jogo que é esconde-esconde, mas que tem uma bola! Minha nossa! Minha nossa! Ele tá vindo! Não se preocupe, madame! Vou consertar seu carro rapidinho! Espera um segundo! Deixei minhas ferramentas na piscina! Eu sou tão esquecido! Mas não se preocupe! Eu te reboco até lá! Ótimo! Espera! Você esqueceu de me guinchar! Sem oração! Posso brincar com seu boneco sem oração também, Morpho? Milla, Morpho! Venham dar uma olhada no novo pet mágico! Uau! Qual o seu poder mágico, papai? Eu mostro! Cascopeia, pegue tudo nessa mesa e coloque no seu casco! Opa! Não, Cascopeia! Esse é o Morpho! Coloca tudo de volta! Tá tudo bem, Morpho? Sim! Que dia puxado! Eu acho que a Cascopeia é um ótimo pet mágico, papai! Hã? Mas onde ela foi? Senhor ação! Ah, não! Acho que a Cascopeia pegou o boneco do Morpho! Senhor ação sumiu! Morpho, saudade! Senhor ação! Não se preocupe, Morpho! Vamos pegá-lo! Morpho e um cão de busca! Oi, Millen Morpho! Vocês viram minha chave de fenda elétrica? Ela estava aqui! Ah, não! A Cascopeia deve ter pego! Siga o rastro da Cascopeia, Morpho! Siga o rastro da Cascopeia, Morpho! Siga o rastro do Morpho! Estamos livrando o rastro da Cascopeia aconteceu nouse? Siga o fresco da Cascopeia divided by L. Quê? Quem roubou o meu martelo? Parece que a cascopéia esteve aqui também. Ah, Mila, Morpho, perdi minha chave inglesa. Vocês a viram? Estamos procurando, Professor Hashi. Ei! Mecânico Joy, você pode me ajudar? Claro. Preciso de uma chave de fenda elétrica. Ah, o que foi? Ah, uma chave de fenda elétrica. Exatamente o que eu precisava. Agora, uma chave inglesa. Oh, você tem uma chave inglesa? Ótimo! Agora, só preciso de um martelo. Você não teria um... Você tem... Uau! Prontinho! Eu não conseguiria consertar o ônibus sem sua ajuda. Você é o melhor pet mágico de todos. Ahá! Aí está você, cascopéia! E você tem o boneco do Senhor Ação! E... Você pegou todas essas coisas sem pedir também? Isso não é legal, cascopéia. Você não pode pegar coisas dos outros sem pedir primeiro. Senhor Ação! Ótimo! Agora vamos devolver as outras coisas. Ah, aí está ela! Obrigado! Agora podemos consertar só outra perna, carro-bô! Onde é que está aquele martelo? Hum! Ele não pode ter sumido assim! Então vocês que estavam com o meu martelo, crianças hoje em dia, sempre pegam o que é dos outros sem permissão. Ah, olá! Acho que perdi minhas ferramentas. Ah, estão aí! Obrigada! Olha só, cascopéia! Se você for meu pet mágico a partir de agora, pode levar todas minhas ferramentas. Assim eu não esqueço delas. Sim, cascopéia, pode pegar o martelo. Eu acho que você e a cascopéia vão ser uma ótima equipe, mecânico Joey! Sim, não tem pet mágico melhor para um mecânico esquecido como eu. Parando para pensar, acho que eu esqueci de alguma outra coisa. Hum, mas o que será? Oh, é sempre o mesmo com esses mecânicos. Nos deixam no meio do nada e demoram todo o tempo do mundo para coisas simples. Minha nossa! E é assim que meu mixador de animais funciona. Ele mistura todo tipo de animal. Isso seria ótimo para criar novos pets para a loja. Olhem isso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Usa o normal sem o professor. Não, espere! Hum, morfem um super-herói morfo! Hum, morfem um super-herói morfem um super-herói morfem um super-herói morfem. Hum, hum. Hum, hum. Hummm! 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 Mila, Morpho, venham aqui O que foi, cuidador Kenneth? Os meus animais estão todos misturados E eu vejo que o seu gato tem uma cabeça de leão Bem, o meu leão tem uma cabeça de gato Patas, é você? Hum, então a máquina troca a parte de animais existentes Então para achar o Rashid verdadeiro precisamos achar um pato Para o parque, Morpho E essa é a física de por que pessoas não podem voar Mas patos podem Fascinante, né? Professor Rashid Ah, Mila, Morpho Vamos voltar logo para reverter essa besteira Isso deve resolver Agora aperte o botão Maravilhoso! Agora os outros animais Por favor, não os mude de volta As pessoas os amam no zoológico Eu nunca tive tantos visitantes E eu gostaria muito de criar eles Para se tornarem pets mágicos Ah, não! Olha! O construtor Lawrence e o mecânico Joe estão destruindo a cidade Por que eles fariam isso? Não, na minha cidade Acerte-o com o raio hipnotizador, Yorn Nos sigam? Sim, senhor Morpho! Morpho em um robô gigante! Faz o Lawrence e o Joe pararem de destruir a cidade, Morpho! Oh, não, Morpho! Ajuda a destruir a cidade! Tá bom, senhor bandido! Oh, não! Morpho virou maligno! Eu amo isso! Por causa desse raio hipnotizador Todos vão ter que fazer o que mandamos Ah, não! Papai, a gente precisa seguir os bandidos Eles hipnotizaram o Morpho! Mas como vamos pará-lo se o Morpho não te obedece? Ah, tá bem Vamos nessa, bandido Yorn Eu sei que vai dar certo, Stein Tem duas pessoas aqui que querem te dizer algo Olha se não são os meus dois filhos incompetentes Eu não tenho tempo pra vocês dois agora O presidente não vai se sequestrar sozinho Fala pra ela, fala pra ela Seus filhos são os maiores bandidos que eu já vi na minha cidade Eles são muito bandidos Do que vocês estão falando? Os meus filhos nunca farão mais de verdade E agora vocês trouxeram um policial para minha casa? Ora, mas vocês são muito incompetentes mesmo Mas... Mãe! Nos diga que somos bons bandidos Sim, diz que tem orgulho da gente Parem aí, bandidos! Por que deveríamos? Você é só uma garotinha sem o seu amigo vermelho Todos, peguem eles! Por que essas pessoas seguem suas ordens? Você hipnotizou elas? Ninguém deve fazer o que você pede por ser ordenado As pessoas fazem o que você pede e se concordam com você E por destruírem a minha cidade Vocês dois serão presos Eles estão sendo mesmo presos? Sim, mãe Nós somos presos o tempo inteiro Oh, meninos Vocês estão sendo presos? São bandidos de verdade? Oh, eu estou tão orgulhosa de vocês! Você ouviu isso, Stein? Sim, eu ouvi, Orn Eu ouvi A cidade está perfeita de novo! Mas vamos lá pessoal, é hora de dormir! Não papai, não queremos dormir agora! E só devemos fazer o que a pessoa fala se nós concordamos com ela! Isso é verdade! Mas criancinhas devem fazer o que seu papai diz! Só papais? E mamães! E professores da escola! E o policial! Vovós e vovós! Deixa eu pensar!